Música Começa agora, aqui na Record Marabá, mais um Balanço Geral, o melhor da informação na tela da sua televisão, com você, Milton Faria. Olá minha gente, muito boa tarde, esse cara sou eu, mas eu não estou sozinho, do lado de lá do vidro do estúdio tem gente que trabalha com a gente, é gente que você não vê fazendo a televisão que você vê, Shirley Castro ali hoje no comando, gravando a nossa programação, do lado de lá tem a nossa querida Cleidiana, que também produz a segunda parte do Balanço Geral, e até a Leidiane Silva hoje envolvida nos computadores aqui também, dando aquele duro, porque o que tem de notícia agora dentro do Balanço Geral não é brincadeirinha não, e tudo que você vê por aí você vai ver depois que você ver aqui no nosso Balanço Geral da Record, o nosso Balanço Geral Marabá. Vivendo com você as emoções, dessa segunda-feira, dia 28 de abril de 2014, uma boa semana para você. Hoje aqui no nosso Balanço Geral, olha só o que tem de informação, hein? Mostra Cultural Indígena na Casa da Cultura tem assinatura Parcateje e lembra a Semana dos Povos Indígenas. O PROCON alerta idosos sobre a questão da gratuidade no transporte intermunicipal. Galeria Vitória Barros abriu a quinta exposição fotográfica Veracidade. Ex-jogador de futebol caiu da moto e teve morte instantânea. Risco de acidente. Equipe do Balanço Geral flagrou crianças transitando na passarela em obras na Transamazônica. Polícia apresentou os quatro acusados do assassinato do odontólogo Calisto Yagi. O jardineiro foi assassinado pelo ex-marido da sua amante. E na Vila Cruzeiro do Sul, um doente mental está sendo acusado. Aliás, ele chegou a confessar a morte de duas crianças afacadas. Uma criança de seis e uma criança de sete anos de idade. Que barbaridade, hein? No bairro Liberdade, rapaz foi preso acusado de tentar roubar uma moto. E jovem de 24 anos acaba assassinado a tiros no meio da rua logo depois de sair de uma delegacia. Nós temos ainda as manchetes dos jornais que circularam no final de semana. A opinião é a movimentação do Balanço Geral Marabá. A partir de agora no ar, porque todos nós já estamos no ar. E vamos ao nosso Balanço Geral, edição dessa segunda-feira. Bom almoço aí pra você. Muito obrigado a todos aqueles que nos ajudam a produzir o nosso Balanço Geral Marabá. Aqui na tela do canal 50 TV Record do Sistema Fox de Comunicação. Estúdios localizados aqui na Folha 17, quadra 27, lote 17. E eu lembro a você que logo depois do Balanço Geral Marabá, com as informações de Marabá e do Sul do Pará, você vai ter também as informações de todo o estado do Pará. Na Record Belém, produzindo o Balanço Geral para todo o estado do Pará. É informação que não para de chegar na telinha da sua televisão. Aliás, o melhor da informação. Bom almoço aí pra você. Olha, o jovem de 24 anos acabou assassinado a tiros no meio da rua, logo depois que saiu de uma delegacia. Ele havia ido prestar declarações a respeito de uma possível confusão em que estaria envolvido. E ao sair da delegacia e ao sentar na sua motocicleta, ele foi assassinado. Detalhes agora aqui no Balanço Geral, abrindo infelizmente com má notícia o Balanço Geral dessa segunda-feira. Wesley James Gomes de Lima, de 24 anos, foi assassinado a tiros no meio da rua. Em cima da própria moto no início da manhã de domingo, por volta das 6 da manhã na Folha 28. A polícia ainda não sabe os motivos do crime. Mas, de acordo com o delegado Glenn Duarte, meia hora antes do assassinato, a vítima juntamente com um amigo haviam sido apresentados pela PM na delegacia por envolvimento numa briga e uma casa de festa na Folha 5. Mas, quando chegaram aqui, verificou-se que não caberia nenhum procedimento. E os dois foram liberados. O senhor de Wesley e o senhor, se não me engano, de Johnny. E saíram exatamente daqui da delegacia às 5 horas da manhã. E quando foi 5 e meia, nós tivemos a notícia que ele havia sido assassinado na Folha 28, aquela bifurcação que vai ali para a Folha 20. Populares que preferiram preservar a identidade disseram que o Wesley também teria tido um desentendimento com o policial militar. Informação que não chegou para a polícia civil. Não, essa informação não chegou até nós. Chegou somente que havia tido uma grande confusão lá no Cupunait. E aí eles vieram para cá. Mas, ter tido um entrevero, uma confusão com o policial militar ou um policial qualquer específico, essa informação não nos chegou a gente. Mas isso vai ser apurado com bastante rigor. A linha de investigação, então, vai ser essa confusão no Cupunait, a primeira vez? A primeira vista, tudo leva a crer que a situação do homicídio dele derivou desta confusão, desta briga lá no Cupunait. Assim que a notícia da morte de Wesley se espalhou, já havia muitas mensagens na página dele numa rede social. Muitas delas ressaltavam a violência. Wesley era funcionário de uma construtora e era tido como uma pessoa que gostava de diversão. É, mas a violência não ficou só nisso aí não. Eu tenho mais para contar para você daqui a pouquinho. Foi realmente um final de semana complicado. Aqui no Jornal Correio do Tocantins, que circulou no final de semana, a principal manchete, idoso executado na porta de casa, na velha Marabá. Ele era ex-presidiário. Você viu a notícia sexta-feira passada aqui no Balanço Geral. Esse jornal circulou no final de semana, o Correio do Tocantins. A primeira edição da semana sai amanhã, terça-feira. Obrigado aí ao Chamon, obrigado ao Patrick. No Jornal Opinião, que circula também no final de semana, ou circulou no final de semana, a principal manchete, solidariedade salva uma vida. Um caminhão atropelou um motociclista, arrastou o motociclista e moto durante 10 metros e as pessoas se juntaram para levantar o caminhão para tirar o motociclista e a moto debaixo do caminhão. O motociclista saúl de lá em estado de choque. Agora a gente se pergunta aqui, que velocidade vinha esse caminhão para arrastar uma moto durante 10 metros com o motociclista em cima? Esse é o Jornal Opinião, que circulou no final de semana. Amanhã sai a primeira edição da semana. Obrigado a todos os jornais que chegam no dia a dia do nosso Balanço Geral aqui na bancada do programa. No bairro Liberdade, o rapaz foi preso, acusado de tentar roubar uma moto. Cinco horas da manhã, o cara chapado, mas a vizinhança desconfiou das atitudes dele, chamou a polícia militar e ele foi apresentado completamente chapado na delegacia. Na tela do balanço agora. O acusado é Ale Cariel Barbosa da Silva, de 18 anos. De acordo com a PM, ele foi flagrado tentando roubar esta moto na Avenida Antônio Vilhena por volta das 5h30 da manhã. A polícia foi avisada por telefonema de pessoas que desconfiaram da ação suspeita do rapaz. Esses dias para trás já teria roubado uma outra moto aqui no estabelecimento comercial e o pessoal recuperou. Mas hoje, hoje a gente pegou ele no descuido aí, foi denunciado que ele estaria empurrando uma moto, né? E como foi reconhecido pela vítima anterior, foi feita a denúncia e a gente foi e fez a captura do mesmo. Na delegacia, aparentemente embriagado, a Ale não quis falar com a imprensa, mas negou-se quanto mais na prática. O delegado de plantão enquadrou o acusado nos artigos da lei. Ele já foi atuado em flagrante por tentativa de furto, né? E vai ser arbitrado a fiança por ser um crime de pouco potencial ofensivo, está sendo arbitrado a fiança e vai ser comunicado ao juiz todas essas situações. Além desse caso, o delegado também falou sobre uma tentativa de homicídio no bairro Liberdade. Um comerciante teria disparado contra um amigo de bar e fugiu. E tivemos também, à noite, já por volta de uma hora e pouco da manhã, uma tentativa de homicídio aqui na Antônio Vilena, num bar que fica atrás do posto de Piranga, aqui na Antônio Vilena. Então, o cidadão Antônio Gomes estava brincando bilharito com o senhor chamado de Ventinha, conhecido lá, porque teve uma relogiaria na Paraíso. E aí, discutiram, Ventinha saiu e depois retornou. Retornou e deu três tiros no Antônio Gomes. Acertou no abdômen e no tórax. Tá o negócio, né? Não aprendem. Acham que ninguém tá vendo, né? Mas alguém viu. Olha, eu quero apresentar a você a nova L200 Triton 2014. Você tá vendo os comerciais nacionais, os comerciais nas telas das televisões regionais. Esse é o 4x4 com força e resistência de verdade. L200 Triton, a picape para o seu estilo de vida, seja ele qual seja, né? Você paga hoje, lá na RR Imports do Grupo Zucatelli, R$ 79.990 por essa máquina. Mais de 240 mil unidades vendidas em todo o território nacional. Aqui na região, não é brincadeira, é liderança de vendas total para Mitsubishi. 35 anos de história dessa picape, hein? E tem muitos deles que tem essa picape ainda rodando com estado de zero quilômetro, ainda as primeiras que foram lançadas, né? Para pra pensar nessa qualidade aí. Você liga 2101 1251, marca o seu test drive e fecha um bom negócio com certeza absoluta, né? Olha, domingo que vem tem Carajás da Sorte. Esse domingo que foi ontem, o ganhador é lá do bairro Bom Planalto. Mas domingo que vem, pode ser você. Jennifer, Carajás da Sorte realiza sonhos com todo mundo, não é verdade? Inovação, tecnologia e conforto. É o que te espera no Carajás da Sorte desse domingo. No quarto prêmio tem o Mitsubishi ASX Zero Kilômetro no valor de R$ 85 mil. Esse é o carro que muita gente gostaria de ter na garagem. E pra acompanhar, tem dinheiro no primeiro, segundo e terceiro prêmios. E nos giros da sorte, Carajás da Sorte, realize os seus sonhos. Obrigado, minha cara Jennifer. Olha, lembrando a você, meu companheiro, minha companheira, sempre um representante do Carajás da Sorte pertinho da sua casa. E a sorte é de quem acredita nela. Você joga 10, 15, 20, 30, 50 vezes e não acerta. Mas um dia a sorte bafeja você e você tira o pé da jaca. Porque sorte tem quem acredita nela, né? Olha, chegou em Marabá agora uma super novidade pra você, que você vai ver agora aqui na tela do Balanço Geral. Só aves na tela! Já encontra-se nas melhores lojas, pets e mercados de Marabá, os alimentos Big Pet. Mix Tucão, Mix Tucete e Chicão. Uma linha completa. Alimento premium, rico em proteínas e ideal para filhotes ou adultos. Vá hoje mesmo nas melhores lojas e adquira o seu produto de qualidade. Melhor rendimento e um ótimo preço. Todos esses produtos que vão fazer a alegria do seu bichinho de estimação, você vai comprar nas melhores lojas pet da cidade e da região. Só aves está presente no seu dia a dia e no dia a dia do seu animalzinho de estimação. Só aves! Guarde bem esse nome pra levar ração de qualidade pra sua casa. Olha, gente, essa aqui é de doer na alma, tá? Doente mental está sendo acusado lá na Vila Cruzeiro do Sul de matar duas crianças a facadas. Uma das crianças tinha seis anos de idade, a outra criança tinha sete anos de idade, estavam até com o estilingue na mão, estavam passareando, brincando, e de repente tiveram suas vidas ceifadas. Isso é de arrepiar a todos nós aqui, na tela do balanço agora. Delegado, como é que foi a prisão do acusado Sandro Alves da Silva? E como é que foi a situação lá na Vila Cupu? É, assim que a Polícia Civil tomou conhecimento aqui em Marabá do achado dos dois corpos das crianças lá na Vila Cupu, foi determinado que se montasse uma equipe e deslocasse pra lá, o mais breve possível. Desse modo, foi acionada também a equipe do GRAESP, que é a equipe aérea da Secretaria de Segurança, e eu, juntamente com o investigador Nelson, nos deslocamos até a vila. Chegando lá, confirmamos a veracidade, os corpos estavam lá. Então, desse modo, passamos a diligenciar no sentido de identificar o autor do crime e prendê-lo. Então, passamos a investigar e a ouvir praticamente quase toda a população da vila. E, por volta de duas horas da manhã, conseguimos que o autor confessasse a prática do delito. Ele falou alguma coisa, encontrou detalhes de como foi o assassinato? É, o autor, o Sandro, ele sofre de perturbações mentais, como a própria família nos apresentou um laudo médico. E também foi informado que ele estava pelo menos 15 dias sem tomar os seus remédios, uma vez que estava em falta. E, conversando com ele no interrogatório, ele informou que encontrou com as crianças que estavam caçando passarinho, e ele as convidou para que adentrasse, embrenhasse na mata, onde supostamente teriam mais passarinhos. E as crianças logo foram. Aí, segundo ele, naquele momento, as crianças passaram a ofendê-lo, a xingá-lo. E ele, num ataque de fúria, desferiu os golpes de faca nas duas crianças. Ele está sendo enquadrado em flagrante? Ele está sendo apresentado para o delegado do plantão, o delegado Humberto, que deverá lavar o flagrante em cima do Sandro pelo crime de duplo homicídio, qualificado. A gente anda pela cidade, pela região, você vê um número enorme de pessoas com profundos problemas mentais. A gente não vai entrar aqui no mérito dessa questão de casamentos entre parentes próximos, gente com sanguínea. Nós não vamos entrar no mérito da questão, eu diria, racial nessa questão aí. Não. Mas vamos entrar na questão médica. Existem pessoas... Não é a primeira criança assassinada. Nós tivemos um assassinato lá na Velha Marabá, há cerca de três ou quatro anos, cinco anos passados, eu não lembro exatamente, também por uma pessoa débil mental que acabou matando uma criança lá na Velha Marabá. E agora a gente se assusta com essas duas crianças mortas a facadas por uma pessoa que, presumivelmente, tem problemas mentais. Essa mudança do governo de que o problema mental tem que ser tratado em casa e o fechamento de inúmeros hospitais psiquiátricos pelo Brasil estão trazendo esse tipo de situação à tona. Você anda por Marabá aí, anda pela região, você vê muita gente com problema no meio da rua, jogando pedra em carro, agredindo pessoas, né? A coisa... É preciso haver um olhar mais detido, mais sério nessa questão. Dessa vez, agora, duas crianças, uma de seis e uma de sete anos, assassinadas a facadas. Isso é chocante, isso é um absurdo, né? Com certeza um absurdo. Agora, são iniputáveis. As crianças morreram e pronto. Vai ficar por isso mesmo? Vai ficar desse tamanho aí? Daqui a pouquinho a gente volta. Na liberdade, um jardineiro foi assassinado pelo ex-marido da sua amante. E a polícia apresentou os quatro acusados do assassinato do odontólogo Calisto Yaghi. Você vê já já aqui na tela do Balanço Geral Marabá. Meus amigos do Balanço Geral Marabá, já estamos de volta aqui na tela da Record. Eu e todos nós que fazemos o Balanço Geral aqui na tela do canal 50 TV Record, sistema Fox de Comunicação. A nova imagem de Marabá. O nosso colega de trabalho, Eliton Lima Pereira, deu uma falta de sorte nesse final de semana. Ele que é pastor evangélico, que trabalha conosco e tal. Ele perdeu todos os seus documentos pessoais. Se você tiver encontrado esses documentos, você pode trazer aqui na TV, que você vai receber, claro, vai receber um agrado. Os documentos só interessam realmente a quem é seu proprietário, não é verdade? Então entre em contato com a gente aqui na Folha 17, Quadra 27, Lote 17, ou pode entrar em contato com o 3322 4068 e o próprio Eliton vai dar um pulinho aí para buscar a documentação, tá certo? Documento faz uma falta que não é brincadeira, né? Olha, o Laboratório Beneficiente de Belém tem 53 anos de qualidade, de inovação. Foi o primeiro laboratório da região norte do Brasil com certificação ISO 9001 e agora lança aí, em tempo real, uma novidade incrível que trata-se agora desse avanço tecnológico chamado química seca. Quando há exames dentro de laboratórios, geralmente tem contato com algum líquido, né? Isso pode comprometer a qualidade do exame. Nesses exames que são feitos agora através da química seca, você tem uma isenção absoluta de qualquer contaminação e o resultado é absolutamente correto e em tempo recorde. É um tempo rápido aí para entregar a você esse resultado. Laboratório Beneficiente de Belém, aqui em Marabá. Ele funciona na Clínica Potiguar, na Folha 32, 4, 3, Lote 9. O endereçamento está na tela, o telefone também é o 3324 1557. E eu falei com você, não é de outro laboratório, não. Eu falei com você do Laboratório Beneficiente de Belém. Não esquecendo que trabalhamos também em nome da Oyamota Ferro e Aço, Mercado da Construção Civil em Marabá. Dispõe da Oyamota Ferro e Aço, onde você vai encontrar tudo em ferro e aço para sua construção ou reforma. É a maior empresa, uma das maiores do Brasil, a maior da região nesse ramo de negócio, oferecendo inclusive o corte e dobra de chapas, que é alguma coisa bastante rara na região, né? Oyamota Ferro e Aço, endereçamento na tela, fica em frente à entrada da Associação Atlética Banco do Brasil na Nova Marabá. Eu disse Oyamota Ferro e Aço, o shopping do construtor. No bairro Liberdade, um jardineiro foi assassinado pelo ex-marido de sua amante. Olha, esse negócio do cidadão ter mais que uma, isso costuma dar, né? Costuma acabar em tragédia. Veja aí. O jardineiro Elisvaldo Pereira Gonçalves, de 34 anos, foi assassinado por volta das 10h30 da noite de domingo, a golpe de faca no bairro da Liberdade. O crime aconteceu num bar, onde a vítima bebia desde cedo com uma namorada. O acusado foi identificado como Francisco Nascimento Alves, ex-marido da mulher, com quem a vítima mantinha um relacionamento extraconjugal. O acusado foi preso. De acordo com os irmãos do jardineiro, ele era casado e tinha cinco filhos. A família ficou sabendo do acontecido por telefone. Uma outra amante dele ligou para nós, que ele tinha esfaqueado meu irmão todinho, lá na Liberdade, a 31 de março. Como foi a confusão? Ele estava bebendo com essa irmã dele, aí chegou no bar lá, estava se beijando, ele pegou, cortou ele, meu irmão todinho. O teu irmão sabia, assim, que ele corria risco? Já tinha ameaçado ele de morte, só que ele ficou duvidando, porque ele não tinha coragem de matar ele. Aí quando foi ontem, pegou, esfaqueou ele todinho. Nem tempo de se defender. Nem tempo de se defender, morreu na hora. Quero justiça pela morte do meu irmão, porque ele deixa cinco crianças, não tem como não, e depois ele ficar solto não, tem que ser punido por isso. Cinco sobrinhas, a mulher sem ter condição também, né? Aí agora aqui a gente vai ter que ajudar ela, porque ela ficou com as crianças, cinco filhos. Ela foi um crime bárbaro, mesmo de doer no coração de qualquer pessoa que visse. Sentimento de revolta, né? De revolta. Porque eu sou evangélico, eu olho para um tipo de coisa dessas que a pessoa faz com o outro, a pessoa desse não tem coração não, não ama nem ele mesmo. porque mesmo que a pessoa esteja... Tem no caso que uma mulher é uma amante, quem não era mais mulher dele? Se foi separado, ele não tinha nada a ver, né? Fazer um crime bárbaro daquele. Foi triste, eu nunca nem precisava ver meu irmão naquela situação. Filho mesmo. É só isso que eu espero, é só a justiça mesmo. A de Deus é mais verdadeira, né? Sabe, esse tipo de situação costuma acabar em tragédia. Existe um ditado que diz o seguinte, beijo de mulher casada tem gosto de chumbo. Pense nisso. Amigos e amigas do Balanço Geral, olha, a polícia, depois de duas semanas de investigação, conseguiu chegar aos assassinos do odontólogo Calixto Iaghi. Os acusados foram apresentados na última sexta-feira na delegacia, na superintendência de polícia. Eu vou contar já já esse caso para você. Mas primeiro eu quero passar para você a data oficial da segunda etapa do leilão de veículos que está programada para acontecer em Marabá. Atenção. A segunda etapa do leilão de veículos da Secretaria Municipal de Segurança Institucional de Marabá está confirmada. Essa segunda etapa para ser realizada no dia 9 de maio, agora próximo, a partir das 10 horas da manhã no auditório da Faculdade Metropolitana. A Secretaria informa ainda que os interessados poderão se cadastrar online através do site www.vipleilois.com.br. Por que eu falei leilois? Porque a internet não aceita com cedilha, aquele cachorrinho em cima do ó e tal. Então você tem que escrever www.vipleilois.com.br. Para a realização da compra, os interessados deverão ter em mãos documentos pessoais e a quantia em dinheiro para pagamento à vista. Vão ser disponibilizados para essa segunda etapa cerca de 250 bens entre veículos em condições de uso e veículos que são considerados sucatas. É bom lembrar aí que esses veículos que são considerados sucatas não podem ser mexidos para voltar a rodar. São sucatas. São adquiridos para retirada de peças, etc. Se alguém tentar rodar com esses veículos por aí, vai ter dor de cabeça, com certeza absoluta. Pense bem. Dia 9 de maio, viu? Na Faculdade Metropolitana. A polícia apresentou os quatro acusados do assassinato odontólico Calixto Iague. Foi um trabalho de duas semanas de investigação e você vai acompanhar agora o trabalho da Leidiane Silva com imagens do Paulo Sérgio Santos e o depoimento do delegado que, obviamente, já tem todo mundo indiciado. Dois pelo assassinato, pelo latrocínio, tem um deles que é menor e mais dois que estão indiciados por receptação. Na tela do balanço agora. A polícia apresentou quatro pessoas acusadas de envolvimento na morte do odontólogo Calixto José Iague, de 66 anos. De acordo com o delegado que assumiu o caso, os autores do crime são eles, Ronivon Dias de Souza, de 18 anos, que mantinham um relacionamento homoafetivo com a vítima e um adolescente de 17. O crime aconteceu na noite de quarta-feira, dia 16 de abril. O corpo foi encontrado no dia seguinte, enterrado numa cova rasa no assentamento 26 de março, localizado às margens da BR-155. Nos depoimentos à polícia, eles contaram que mataram o dentista por estrangulamento na própria casa dele. Depois, os dois levaram o cadáver no porta-malas do carro para a zona rural. A partir daí, como se nada tivesse acontecido, passaram a usufruir dos bens da vítima. A história foi confirmada para a imprensa por Ronivon. O Calixto mostrou ter muito dinheiro para a gente. Foi quando o *** falou assim, que nós poderíamos conseguir muita coisa dele. Aí, não só eu, como eu e ele, mentalizamos em desmaiar ele, deixar ele longe e ficar com os bens dele. Eu dei um mata-leão, uma gravata nele, até ele desmaiar, que foi conforme o plano que nós planejamos. Só que aí depois, continuou enforcando ele e não parou mais. A polícia encontrou com os acusados os objetos pessoais da vítima, as roupas usadas no crime e os suplementos alimentares comprados com o cartão do dentista numa farmácia da cidade. O carro também foi recuperado. Estava escondido próximo a uma aldeia indígena em Moura Jesus do Tocantins. Foram quase duas semanas de investigações até a prisão de Ronivon e a apreensão do adolescente. A polícia chegou aos acusados depois de ouvir a primeira pessoa tira como suspeita do crime. Mas foi o depoimento de uma testemunha que ajudou a polícia a identificar os verdadeiros autores do crime. Uma testemunha compareceu e reconheceu uma outra pessoa na cena do crime em frente à residência da vítima. E passamos então a trabalhar em cima dessa pessoa que foi identificada. Descobrimos que essa pessoa juntamente com outra que na verdade era o adolescente de 17 anos e o maior o Ronivon eles fizeram uma compra numa rede de farmácias aqui na cidade utilizando o cartão da vítima o cartão de crédito da vítima. Lá conseguimos imagens conseguimos o extrato de compra dos dois rapazes e trabalhamos na identificação deles conseguimos identificá-los localizá-los foi representado pela prisão preventiva do Ronivon e pela busca e apreensão do adolescente. tudo foi decretado pela juíza. As investigações levaram a polícia também ao técnico em meio ambiente Neemias Lopes da Silva de 27 anos vizinho do adolescente. Ele foi flagrado com uma folha de cheque e cartões de crédito de Calixto. Ele falou que era do tio dele só vem saber já na terça-feira quando saiu o noticiário que eu vi o nome e aí coincidiu com a folha de cheque. O quarto envolvido é o cadeirante Valdiones Francisco da Silva de 41 anos. A participação de Johnny teria sido na comercialização do veículo. Ele nega. E eu sem saber de nada e aí eu não aceitei a compra desse carro por motivo de dinheiro também. Então o que acontece? Eu peguei e refuguei a história desse carro entendendo? Aí quando deu no sábado eu assisti no jornal e aí a pessoa que levou ele lá em casa quando foi preso agora aí pegou e levou a polícia lá em casa disse que esse carro já tinha andado lá em casa. O que eles nos repassaram é que o Johnny já trabalha com corretagem e venda de veículos então eles repassaram o veículo para que o Johnny fizesse a revenda foi feita uma revenda e depois foi desfeita assim que caiu na imprensa a notícia que o veículo era roubado. Então decidiram desfazer o negócio foi desfeito o negócio e desse modo Neemias juntamente com o adolescente esconderam o veículo na zona rural aqui da cidade daquele modo de esperar a poeira baixar assim que esfriasse tudo as notícias a poeira baixasse novamente tentariam revender o veículo uma vez que eles estavam tentando de 10 a 20 mil reais para receber em troca desse veículo. Ronivon e o adolescente foram autuados por latrocínio roubo seguido de morte Neemias e Johnny por receptação Queremos agradecer a equipe de policiais civis aqui de Marabá aos delegados delegado Carlos ao delegado Rairton aos policiais civis tanto os investigadores quanto os escrivões que estiveram no caso e que durante o dia e noite estiveram nesse caso trabalhando no dia de ontem bem como a noite toda e hoje pela manhã obtivemos êxito nessas apresentações eu vou passar a palavra ao delegado Rairton e vou agradecer a todos pela colaboração das testemunhas da sociedade em geral que passou alguma informação É o tal negócio a gente fica pensando aonde vai a barbaridade humana aonde vai a perversidade humana e aonde vai a irresponsabilidade de quem se macomuna se une para fazer uma barbaridade dessa contra uma pessoa que mofem na cadeia eu acho inclusive que os receptadores também além de estar indiciados devem ser levados aos bancos dos réus porque se não houvesse o receptador não haveria quem roubasse a gente considera que o receptador ele é mais pilantra mais vagabundo mais sem vergonha mais bandido do que o cara que faz uma barbaridade dessa porque se não houvesse quem comprasse o resultado o fruto do roubo talvez houvesse uma diminuição principalmente na questão do latrocínio que é a morte o roubo seguido de morte que foi o caso que aconteceu com o odontólogo Calixto Iac que esse pessoal vai mofar na cadeia porque é lugar de bandido assassino vagabundo e ladrão e receptador também lugar dessa dessa moçada toda é na cadeia cá pra nós é uma coisa absurda risco de acidente em uma equipe aqui do Balanço Geral flagrou crianças transitando naquela passarela lá em frente ao INSS essa passarela está em obras inclusive me parece que mais três semanas ali para terminar a parte de concretagem e tal trinta crianças atravessando numa boa lá e brincando na passarela já pensou se uma criança ou mais dessas caem no meio da pista com veículos em movimento olha meu Deus acidente na certa veja agora os detalhes com a lei de Ana e Silva lembrando que antes mesmo da reportagem ir pro ar a Secretaria de Obras tomou ciência do fato foi comunicada pela nossa equipe e mandou fazer lá uns tapumes para evitar esse trânsito indevido principalmente de crianças em cima de uma obra que ainda está em construção fica aí o olhar do secretário de obras que atendeu imediatamente ao pedido da equipe e mandou resolver o problema vamos ver a matéria agora aqui na tela do balanço geral O flagrante foi feito na sexta-feira pela manhã cerca de 30 estudantes se arriscavam ao passar pela passarela sobre a rodovia transamazônica que liga a Agrópolis do Ingra ao bairro do Amapá é que as obras ainda não foram concluídas e mesmo com avisos informando da situação os estudantes não se importaram em correr os riscos de acidentes como confirmaram a nossa reportagem De acordo com a Secretaria de Obras apesar da montagem da estrutura metálica ainda há muito que se fazer na passarela O próprio piso ainda não é o oficial deve passar por concretagem Passar por ela agora nesse momento é correr risco de acidente Já pensou uma queda de uma altura de mais de 10 metros? Tem toda ali uma condição insegura e as pessoas cometem um ato inseguro Todos sabemos dos riscos que ali tem Nós já botamos sinalização orientação e as pessoas insistem em ficar ultrapassando que ainda não é o momento Antes mesmo de a reportagem de O.A. a Secretaria havia começado a tomar precauções de segurança colocando tapumes Vai conviver durante toda a obra de forma que vamos liberar os tapumes só após a conclusão da obra juntamente com os acessos De acordo com o Padua a previsão é de que as obras sejam concluídas em até 3 semanas Acredito que umas 3 semanas a gente conclui a concretada a pintada aí a gente inicia a conclusão dos acessos Ainda não é a conclusão da passarela provavelmente dita Vamos concluir a passarela mas tem ainda um conjunto de acesso para eliminar faixas ali para direcionar que as pessoas realmente usem a passarela como condição segura para aquela ultrapassagem ali Você sabe que menino é menino Menino tem juízo de galinha na horta não é verdade? Galinha na horta come a couve come o repolho sai por ali E menino faz as coisas por fazer Meninos e meninas meninos tomem juízo vocês caem daí podem se machucar meu Deus do céu Meus caros amigos aqui do Balão Geral nós trabalhamos em nome da farmácia do trabalhador do Brasil você já sabe que lá você vai encontrar o Elite 1000 vai ter uma nova qualidade de vida Elite 1000 não é medicamento é um complemento alimentar que você soma no seu dia a dia duas cápsulas por dia você passa a ter mais disposição vai levantar com mais vontade de trabalhar de correr atrás vai ter mais desempenho sexual você vai ter uma qualidade de vida melhor controlando os seus triglicerídeos o seu colesterol eu estou falando do Elite 1000 que já é sucesso em todo o Brasil você compra com exclusividade na farmácia do trabalhador do Brasil e não é só isso não descontos chegam a 90% dependendo do valor da sua compra você pode parcelar tudo no cartão não tem importância a quantidade que você comprou e mais comprando três caixas do mesmo medicamento de uso contínuo aquele receitado periodicamente pelo médico você vai levar a quarta caixa de presente não vai pagar mais nada eu falei da farmácia do trabalhador do Brasil gente nessa logomarca você pode confiar olha lá no shopping tem e em todos os núcleos de Marabá tem sempre perto de você uma filial da farmácia do trabalhador do Brasil olha eu vou voltar daqui a pouquinho e você vai ver aqui que um ex-jogador de futebol caiu da sua motocicleta estava sem capacete teve morte instantânea Galeria Vitória Barros abriu a quinta exposição fotográfica veracidade você vê ainda que o PROCON alerta os idosos sobre a questão da gratuidade no transporte intermunicipal e você vai ver também a amostra cultural indígena na Casa da Cultura que tem assinatura Parca TG e lembra a semana dos povos indígenas já já na tela do Balanço Geral Amigos do Balanço Geral de Winston Diamantino deixar um abraço aqui na Revemar Motocenter para o Rogério Giardini para o Félix grande Félix Espartaco ou seja você já viu um nome igual a esse Félix Espartaco tem um nome bonito rapaz é uma figura educada sensacional deixar um abraço também para a Aline deixar um abraço a todos os meus amigos lá no Pós Venda e não esquecendo do Adriano não esquecendo aí do Abner que é mecânico essa galera toda da Revemar Motocenter Revemar Motocenter e Revemar Automóveis são empresas do grupo Revemar que apoiam a programação da nossa Record olha um ex-jogador de futebol ele estava andando de moto precisou de dar uma saída saiu sem o capacete foi desviar de um buraco escorregou da moto caiu e teve morte instantânea depois de quebrar o pescoço a família até agora não consegue entender o que aconteceu porque o acidente é o acidente quando há uma perda de um ente querido por acidente a dor é bastante maior a pessoa sai para fazer alguma coisa e não volta mais na tela do Balanço o acidente aconteceu por volta das 6 da manhã na Avenida Paraíso o ex-jogador de futebol Valber Freitas Moção de 34 anos foi a vítima fatal segundo testemunhas ele morreu ao cair da moto que pilotava quando tentou desviar de outra motocicleta em que três pessoas trafegavam Valber não usava capacete e bateu a cabeça no meio fio o IML constatou que a vítima estava com o pescoço quebrado Valber Freitas Moção atualmente trabalhava como vigilante mas também fazia Bicos como mototaxista durante a noite para aumentar a renda familiar ele era irmão de profissionais de televisão em Marabá era casado e tinha um casal de filhos nesse mural montado na sala da casa de mãe de Valber as fotografias mostravam o quanto o ex-jogador amava a família e gostava de diversão o corpo foi velado na casa da mãe dele na cidade nova e ficou de ser sepultado nessa segunda-feira no cemitério da saudade na Folha 29 quando a gente perde um ente querido por acidente alguma coisa que a gente não esquece nunca eu tive essa situação na família dois irmãos que eu perdi um de acidente de moto e o outro de acidente de caminhão e a gente quando vê uma situação dessa imediatamente a gente lembra porque foram pessoas que saíram para fazer alguma coisa e não voltaram ficou um vazio ficou um buraco na emoção na saudade e no amor que a gente sente pela pessoa a família lutada que inclusive tem a ver com gente de televisão porque ele é irmão de um cinegrafista que trabalha na TV livre a família lutada os nossos votos de toda a equipe aqui do programa os nossos votos de profundo pesar gente que a gente ama não morre continua viva na saudade e no coração da gente não é verdade? Ô João um abraço aí para você querido sinto muito pela perda vamos ver agora que a Galeria Vitória Barros abriu a quinta exposição fotográfica Veracidade Gessélia Sobreira conta pra gente as imagens são do Paulo Sérgio Santos com propostas ousadas diferentes é assim que a Galeria de Artes Vitória Barros abre as portas para a quinta mostra fotográfica Veracidade a exposição teve sua abertura na quinta-feira e ficará à disposição do público por dois meses o Veracidade esse ano ele tem um objetivo diferenciado dos outros anos nós trouxemos duas novas propostas que é o Riografia e o Imargens que são ideias dos artistas a Galeria de Artes Vitória Barros esse ano ela teve uma preocupação maior o Veracidade teve uma preocupação maior com a questão do rio acabou todo mundo que veio ver a abertura da exposição disseram que a exposição ficou meio que de rio mas é impossível você falar de Marabá sem falar de rio porque tudo nasce do rio nasceu do rio e mesmo ele não sendo aquela fonte de renda que já foi mas é muito predominante na cidade e essa proposta do Riografia é muito legal porque ela é muito poética ela fala de uma são fotografias e casos que acontecem meio que na beira do rio na margem do rio a nossa cidade ela tem essa beleza ela mergulha todo ano no rio e depois ela volta assim como o Boto precisa subir na margem para respirar a nossa cidade ela afunda então isso é bonito e assim teve muitas fotos nesse sentido com essa linguagem e já essa outra sala que é a sala do laboratório e margens ela é uma outra proposta onde tem uma interação artística junto com com a fotografia uma interferência pós fotográfica que ficou também muito interessante e convém as pessoas virem visitar para comprovar isso que estou falando deixar um abraço a minha amiga Ieda lá pela galeria Vitória Barros deixar um abraço a família a minha querida amiga Vitória Barros essa pessoa tão especial que mora aqui no coração da gente deixar um abraço a família ao Castanheira em casa ao professor Bino grande amigo e a toda a equipe lá da galeria Vitória Barros parabéns aí por essa quinta exposição ver a cidade aliás você já notou ver a cidade do olhar na cidade e ver a cidade que é uma verdade ao ver a cidade legal né tudo de bom aí para o pessoal da galeria Vitória Barros atenção meus amigos idosos e minhas amigas idosas atenção para esse alerta do PROCON sobre a questão da gratuidade no transporte intermunicipal grande parte não cumpre a lei mas a lei existe e cabe ao idoso de um modo geral a idosa embora embora muitas vezes maltratados aí cobrar o direito que lhes é garantido por lei na tela do balanço vamos ver aí os detalhes dona do Zineia tem 69 anos a aposentada havia acabado de chegar a Marabá do município de Eldorado dos Carajás no micro-ônibus mas apesar da idade teve de pagar por uma vaga no transporte alternativo paguei 17 reais de ida e de volta eu já viajei uma vez para Belém de gratuito só viajo de graça assim quando eu venho de morada nova cá para Marabá no coletivo no coletivo que eu venho agora de vã não de vã não deixa não não dá não não dá de graça não de acordo com o estatuto do idoso a aposentada teria direito a um assento gratuito mas as dificuldades para fazer valer o direito são tantas que esta outra aposentada disse que prefere pagar pelo serviço e ainda assim passa por humilhações e quando a gente chega na rodoviária a gente procura aí ele diz logo assim não tem vaga mais não porque pensando que a gente vai viajar de graça e as vezes eu me enzango e digo logo eu tenho dinheiro para me pagar não estou pedindo não as reclamações chegaram ao propão de Marabá que está preocupado com a situação segundo o Biratão Sompré o problema é ainda mais grave em relação aos idosos da zona rural os idosos ficam horas na beira das estradas no interior esperando uma van passar e quando essa van vem eles simplesmente não param porque sabem que vai levar uma pessoa que não vai pagar a passagem Geraldo é representante de uma cooperativa de transporte alternativo que atua no terminal Miguel Pernambuco ele explica que na empresa onde trabalha a gratuidade é garantida diante do passe livre na nossa cooperativa ela não precisa esperar chegou se não tiver ninguém já ocupando o lugar e ela vai embora são 15% do total de assento dos carros então se o carro tem 28 assentos ele vai levar 3 vai levar 3 e aí assim dependendo do carro que tiver na hora e do total de assento deles em Marabá existem dezenas de cooperativas de transporte alternativo trabalhando por isso o PROCON quer identificar aquelas que trabalham contrariando a lei e precisa da contribuição dos usuários então nós contamos com o apoio da população nesse momento eu convoco vocês que façam essa denúncia para que o PROCON de posse de tudo isso possa estar aplicando a multa nós temos multa aqui que varia em torno de 1.500 ofis ou seja 20 mil reais para cada infração cometida então é a forma que o PROCON nesse momento vai fazer e vai poder atuar e vai poder valer o direito dos idosos em nossa cidade de Marabá que você pegue o número da placa se não puder pegar o nome do motorista porque pode ser que o sindicato não apoie essa atitude pode ser que isso seja uma prática de algum motorista e nós precisamos saber quem é esse motorista o percurso que ele faz Marabá para onde ele está fazendo esse trajeto e o número da placa do veículo para nós é muito importante de preferência se você puder bater foto ou se você trouxer uma testemunha que possa confirmar que realmente esse idoso teve o seu direito desrespeitado isso para nós é muito importante na hora de nós aplicar a multa administrativa pelo PROCON olha com toda dificuldade em cobrar o direito porque muitas vezes o motorista é estúpido mal educado muitas vezes o cobrador é um problema sério eu estou falando de ônibus coletivo das vans também dos ônibus intermunicipais principalmente que é o foco dessa matéria aí mesmo maltratado meu caro idoso minha cara idosa nem que você tenha que chamar a polícia mas cobre o seu direito e exiba a sua carteira eu tenho mais de 65 anos e eu tenho direito tem direito tem que cobrar não tem conversa tem que cobrar Mostra Cultural Indígena na Casa de Cultura tem assinatura para KTG e lembra a semana dos povos indígenas olha que matéria bonita está fechando o nosso programa de hoje a Mostra Cultural está aberta desde a sexta-feira no Salão de Exposições da Casa da Cultura que faz referência à Semana dos Povos Indígenas no evento é possível conhecer um pouco mais da cultura dos índios da região que ao longo dos tempos vem sofrendo influências culturais de outras raças a coordenadora de eventos da Casa da Cultura falou da comemoração que está em sua nona edição e dessa vez se estende por todo o mês de maio a Mostra Cultural Indígena ela já acontece há nove anos todos os anos na fundação e eu acho que mais importante do que ser para a Casa da Cultura é importante para a comunidade para o povo marabaense em conhecer um pouco da cultura indígena desses indígenas que moram praticamente dentro da cidade que tentam resgatar a cultura própria estão nessa batalha dessa mistura de costumes e culturas branca e indígena na abertura do evento os Parc ATG marcaram presença com apresentações culturais aos estudantes então hoje os Parc ATG vieram com uma novidade para nós brancos eles trouxeram a Corrida de Toras então eles fizeram uma pequena representação de como é a Corrida de Toras lá dentro da aldeia a gente interditou a rua aqui em frente e eles mostraram um pouquinho para a gente de como é essa Corrida de Toras e logo depois as danças deles a Cateia também ressaltou a importância desse momento em que os índios repassam informações para os brancos pois eu acho que a importância desse nosso contato entre a comunidade indígena e a cidade aqui é muito importante nós ter esse convívio para nós estar laçando assim o conhecimento de índio e de branco hoje com um mundo assim muito desenvolvido na tecnologia estão acabando de esquecer o povo indígena porque a gente está caminhando ainda nessa dificuldade nesse progresso que aqui fora tem mas nós estamos nesse contato junto com a Casa Cultura uma casa também que sempre abriu porta para nós nós estamos agradecidos por isso e hoje para nós o mês de abril é o mês indígena mas para nós não tem isso todo dia é o nosso dia tudo que você acabou de ver aqui na tela do Balan Geral é fruto do trabalho do nosso cinegrafista Paulo Sérgio Santos das nossas repórteres Gessélia Sobreira e Leidiane Silva e claro do trabalho da produção na pessoa da nossa querida mulher sorriso né a nossa querida Shirley Castro e também o trabalho da competente Cleidiana e claro do Elton Lima por aqui também então e você vai ver tudo isso depois nos demais noticiários por aí primeiro você vê aqui com certeza né minha gente muito obrigado pelo carinho da audiência que as coisas boas já aconteçam nessa semana você vai ficar agora com ele Renê Marcelo e a equipe do Balanço Geral direto de Belém do Pará para sua televisão com o melhor da informação e amanhã se Deus quiser e com certeza todos nós estaremos por aqui para levar até você como sempre o melhor da informação em mais um Balanço Geral Marabá uma boa tarde a todos e até amanhã minha gente obrigado